Platform Security Engineering, em Lapo. Você tem 30 minutos. Começamos? Começamos? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Obrigado ao LACNI, que é o Comitê de Programa, pela oportunidade de fazer esta apresentação. Bom, nesta ocasião, farei uma apresentação sobre as implicações do endereçamento IPv6 em termos de operações de segurança. Por um lado, será uma apresentação muito simples e bastante óbvia, aparentemente, mas como vamos ver agora, o objetivo, o motivo pelo qual eu propus esta apresentação foi porque, trabalhando com diversas organizações, o que na teoria era óbvio, na verdade, não era tão óbvio. Então, quis colocar esta problemática aqui e tentar fornecer algumas recomendações ou guias sobre a realização de operações de segurança em IPv6. Motivação. Isso é o que eu mencionei agora, há pouco. Qual é a motivação? Quais são as diferenças em termos de protocolos IPv6 e IPv4? Muitos de vocês conhecem certas diferenças porque devem trabalhar em organizações onde tem que ver isso de perto. Mas existem muitos casos que podem ser, por exemplo, equipamentos de equipes de segurança ou de nuvem, onde essas diferenças não são tão claras. focam, assim, em outra área, às vezes não networking, mas, de repente, alguma coisa de IPv6. E as diferenças entre os dois protocolos e, ainda por cima, as implicações não são tão óbvias. Claro que o que esses equipamentos, esses equipes fazem, perdão, equipamentos, as equipes utilizam as mesmas práticas para quando vão migrar para IPv6, que usam o IPv4. Isso é esperado, porque a gente tenta reutilizar o conhecimento que já temos. Mas essas práticas nem sempre funcionam no IPv6. Não há nada terrível, não há nada para se alarmar, mas é preciso considerar o que vamos mencionar para ver o que temos que mudar quando fazemos operações de segurança. Esta apresentação foi motivada por palestras que tive com equipes de segurança com diferentes organizações, operações de rede, etc. Vamos começar com alguns antecedentes. Eu mencionei diferentes conceitos, diferenças entre os dois protocolos, e é bom, antes de entrar no centro, no cerne da apresentação, é bom estarmos de acordo com o que nos referimos com operações de segurança, diferenças dos protocolos, etc. Bom, do que falamos quando falamos sobre operações de segurança? Claro que isto é uma simplificação excessiva. Eu escolhi dois itens que facilitam a ilustração do problema em questão. Por exemplo, eu peguei duas atividades, duas tarefas que fazemos normalmente quando estamos em uma equipe de segurança, que podem ser, por exemplo, fazer o enforcing de listas de controle de acesso ou a correlação com a atividade de rede. O que são as listas de controle de acesso? Acho que todo mundo conhece, sabe isso. Podemos dividir em dois. Conhecemos como, acho que conhecemos como allow lists, para que quando queremos fornecer acesso a um recurso para reduzir a superfície de ataque. E, por outro lado, temos as blocklists, que, ao contrário, nós queremos bloquear o acesso a um determinado recurso, o sistema ou grupo de sistemas específicos. Isso, normalmente, quase toda a equipe de segurança ou de redes trabalha no dia a dia com esse tipo de coisas. Outras operações ou atividades normais ou rotineiras numa equipe de segurança é a correlação de atividades da rede. O que queremos dizer com isso? Eu detecto em alguma parte da minha rede alguma atividade maliciosa, ilegítima e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar em diferentes logs e plataformas a relação entre diferentes atividades para chegar a uma conclusão sobre se elas foram originadas pelo mesmo atacante, mesmo agressor ou mesmo sistema. uma equipe de segurança em termos dessas operações faz muito mais coisas do que essas. Eu só peguei duas áreas para poder discutir a problemática em questão. Com isso, nós estamos de acordo sobre o que vamos falar quando falamos de operações de segurança. Num dos primeiros slides, quando eu falava sobre a motivação, eu falava sobre as diferenças nos dois protocolos. E, bom, vocês podem perguntar a que nos referimos quando falamos de diferenças? Bom, primeiro o endereçamento, que é algo que vai nos afetar, no que trata esta apresentação. Em primeiro lugar, temos diferenças sobre as propriedades dos endereços. os IPVCs, temos uma variedade, cada endereço tem uma variedade diferente, por exemplo, alcance, vamos ter endereços globais, privados, diferentes propriedades de estabilidade, algumas que são temporárias, com um tempo de vida curto, outras que são estáveis, e, em princípio, tem um tempo de vida ilimitado, e também teremos diferentes intenções de uso. alguns endereços que são configurados para conexões de saída, e outras para conexões de entrada apenas. Normalmente, o que temos são endereços com uma combinação dessas propriedades, por exemplo, globais temporárias, globais estáveis, ou só temporárias. Algo específico do mundo IPv6, que é diferente do mundo IPv4, é que os sistemas em IPv6 usam normalmente múltiplos endereços simultaneamente. Quando as pessoas veem isso e começam a experimentar, fazer experiências com IPv6, veem que isso é uma surpresa. Temos o mesmo sistema para a mesma interface de rede, com múltiplos endereços e combinações diferentes. Outra particularidade sobre IPv6 IPv6 é que normalmente os sistemas controlam, digamos assim, um espaço de endereços bem grande, 1 barra 64 tradicionalmente. Quando se usa como autoconfiguração, os sistemas têm a liberdade de escolher dentro desse barra 64 o endereço que eles querem configurar. O que mais podemos dizer e por que vamos falar um pouco sobre isto? Quando trabalhamos realizamos operações de segurança, implementamos listas de controle de acesso, fazemos correlações de atividades, isto está intimamente relacionado com a semântica ou com aquilo que identifica um endereço IPv6 ou um prefixo IPv6. Portanto, eu vejo num log, numa plataforma, determinada atividade originada por um endereço IPv6, depois vejo outra atividade originada pelo mesmo endereço IPv6. A pergunta, então, vem eu posso concluir que é o mesmo sistema ou posso concluir que não é? Então, é fundamental reavaliar e repensar um pouco isso. A primeira das questões é que múltiplos endereços podem corresponder ao mesmo sistema. E com isso, nós partimos do que mencionamos antes. Os sistemas configuram múltiplas direções. eu posso ver, então, numa plataforma, num log, atividades feitas por múltiplos endereços IPv6 e não quer dizer que são sistemas diferentes. Por outro lado, podemos fazer análise inversa. E se eu tiver, por exemplo, múltiplas atividades de rede, todas realizadas pelo mesmo endereço IPv6, bom, aqui sim, correspondem ao mesmo sistema? Na prática, não. Por mais que a gente queira. Por quê? Por um lado, eles têm balanceadores de carga, existem coisas como o NAT na versão 6, IPv6, se é recomendável ou não, não é o mérito da questão. Mas algo prático aqui, se vemos, por exemplo, uma implementação normal de Kubernetes, o que normalmente usam são as ULAs e o LAs, endereços privados, junto com o NAT. Isso não é um argumento a favor, é simplesmente uma informação que descreve aquilo que a gente pode encontrar. Então, seja para o que for, quando detectamos múltiplas atividades com o mesmo endereço de origem, não quer dizer que se trate de um mesmo sistema. Claro que todas essas ideias são fundamentais no momento de fazer, de realizar operações de rede, porque nós vamos realizar atividades ou aplicar de controle de acesso com base nos endereços e se supõe que isso é justamente o que esses endereços identificam. Vamos passar agora a essas duas grandes áreas, listas de controle de acesso e correlação de redes. E vamos tentar identificar um pouco os desafios existentes nessas duas áreas. O primeiro seria as listas de controle de acesso ou ACLs, Allow Lists. Queremos permitir o acesso a um recurso, um sistema, um grupo de sistemas. Qual é o problema que encontramos aqui? Se tentássemos migrar ou aplicar o nosso conhecimento do mundo IPv4 no mundo IPv6, aplicaríamos estas regras em endereços particulares, ou seja, em IPv6 seria um barra 128, o análogo ao que fazemos em IPv4 e seria um barra 32. Como eu dizia, isso é bem conhecido, na maioria das implementações se usam endereços, são usados endereços temporários, ou seja, os sistemas configuram e regeneram os endereços ao longo do tempo. estão sempre mudando ou com determinada frequência. Os endereços são escolhidos de um barra 64 e se eu tenho múltiplos sistemas nessa subrede, nesse mesmo barra 64, vou ver que eu tenho todos os endereços misturados. O do sistema ao qual eu quero dar acesso, mas também no mesmo espaço eu tenho o de outros sistemas aos quais eu não quero dar acesso. isso está mudando o tempo todo. Qual é a pergunta aqui? Se eu quisesse aplicar ou criar uma law list, o que ela deveria permitir? Se eu configuro uma regra para permitir um barra 128, quando esse sistema muda de endereço, claro que vai haver, o ACL vai falhar, vai deixar de funcionar como a gente imaginava. Então, isso apresenta aqui o desafio ou problemática. o que acontece com as blocklists, as CLs, qualquer um que esteja trabalhando com equipamento de segurança, normalmente temos uma série de plataformas das quais, nas quais pode identificar endereços com comportamentos maliciosos. Há diversas formas de fazer isso, muitas vezes pode haver um tipo de Siam que reporta e informa esses endereços que têm um comportamento anormal. Num caso ainda mais elementar, muitas pessoas usam software como o Fail Dual, que faz uma coisa bem simples, Fake Dual. Fail Dual Ban. Justamente, depois de vários acessos incorretos, vem o bloqueio do acesso. Ou também poderiam usar algum tipo de serviço de reputação de IP, seja lá o que for. O que acontece nesses casos é que a saída dessas ferramentas é um só endereço IPv6, um endereço que está tendo um comportamento errado, aquele que eu quero bloquear. A pergunta é, se uma dessas ferramentas me manda um endereço que tem um comportamento malicioso, o que eu devo bloquear? Então, se eu migrasse as mesmas técnicas que aplicamos, que se aplicam no mundo IPv4, para o mundo IPv6, eu bloquearia só essa versão. Mas aqui é onde entra o desafio. Eu mencionava que no mundo IPv6, qualquer usuário tem controle pelo menos de 1 barra 64, pelo menos. E há muitos provedores gratuitos, não vou mencionar os nomes, que permitem que o usuário, por exemplo, disponha de 1 barra 48, será que o seu próprio ISP não lhe dá? Então, se eu simplesmente bloqueio 1 barra 128, mas se estou lidando com um agressor que tem certo conhecimento de IPv6, esse agressor pode ter a solução muito fácil, vai trocando os endereços que vai usando para atacar. Então, eu posso fazer uma tentativa de ataque com um endereço e depois mudar esse endereço para outro. Há ferramentas disponíveis para isso. Então, se vocês usarem algo comum que pode ser feito ban, nunca uma ferramenta desse tipo não é essa especificamente, nunca conseguiria chegar ao objetivo porque o agressor muda simplesmente o endereço de ataque o tempo todo. O agressor permite, ou seja, pode fazer duas coisas, às vezes de forma desejada, outros como efeito colateral. O primeiro seria evadir as ACLs, as regras de controle de acesso configurada, muda o endereço e esse controle de segurança já não é eficaz. outra coisa que também podem fazer de acordo com a implementação que estiverem usando, o agressor pode mudar o endereço intencionalmente para transbordar a tabela ou ir além das possibilidades que o dispositivo suporta. Então, eu vou mudando o meu endereço do barra 64 de forma ilimitada. Mas, se isso não é adequado, vão sendo criadas mais regras de controle de acesso até que chegue o momento em que o dispositivo deixa de funcionar ou funciona de forma inesperada. Este seria o desafio para a aplicação de regras de controle de acesso ou listas de controle, principalmente as blocklists. Finalmente, no caso que eu trouxe aqui no início, temos a correlação de atividades de rede. aqui temos um exercício que não é trivial. Como já disse, é difícil identificar quando eu só tenho um só endereço IPv6, é difícil identificar se é um só dispositivo ou se são muitos. Acontece a mesma coisa no IPv4 pelo uso do NAT. E aqui, talvez isso seja novo, como normalmente no mundo IPv6, um atacante no mínimo pode controlar todo o barra 64. Eu posso ver diversos endereços nos meus logs, nas minhas plataformas de segurança. Isso não indica que são sistemas diferentes. E não só um barra 64. É muito comum que um usuário tenha acesso não só a um barra 64, mas também a um barra 48. inclusive a múltiplos barra 48. É difícil então identificar quando se trata do mesmo sistema e quando não. Agora passamos a um possível guia, mas atenção, esta não é uma solução para o problema. Não estou dizendo que isso se faz assim. Simplesmente estou lançando aqui para que todos pensemos e avaliemos. e temos que ver também se é suportado pela plataforma do caso. Aqui no caso das listas de acesso, as listas de permissão, as allow lists para permitir um acesso a tal sistema ou recurso, que opções temos aqui? O problema surgia por ter endereços temporários que estão na mesma subrede, mesmo barra 64, trocando o tempo todo. As soluções aqui são bem óbvias. Opção 1, deixar de lado os endereços temporários, ou seja, se mudam o tempo todo que deixem de mudar. Para implementar essas regras de controle e acesso podemos usar endereços estáveis apenas e como fazer isso? Há diversas opções, por exemplo, configuração manual, usar DHCP versão 6, ou usar Slack ou autoconfiguração com algum tipo de política, por exemplo, políticas de grupo para as implementações do tipo Active Directory e inabilitar o uso de endereços temporários. Aí eu vou saber que esses endereços são estáveis e poderia especificar essa regra de controle de acesso como barra 128, porque não mudam. outra opção é não inabilitar os endereços temporários, ou seja, permitir que mudem e aqui a opção é segregar os sistemas para que estejam em barra 64 diferentes. Dentro de um mesmo barra 64, esse sistema vai mudar os seus interesses, mas como eu sei que em cada barra 64 eu tenho um só sistema, eu simplesmente implemento a ACL com base no barra 64 e pronto, resolvido. Como em todas essas questões, muita gente pergunta qual seria a solução favorita, não sei se existe uma, eu estou trazendo aqui possíveis soluções. Passemos as blocklists. aqui temos se quiserem dois tipos de problemáticas, como eu referia, temos que evitar que o atacante possa evadir as regras de controle de acesso. Se eu peguei um endereço IP que está fazendo atividade maliciosa, eu quero evitar que apenas mudando o endereço IP, ele possa evitar minhas regras para ir além dos meus controles de segurança. Outra das questões é como atacante poderia mudar os endereços o tempo todo e poderia fazer gerar múltiplos ACLs no meu sistema, eu tenho que encontrar uma forma de acrescentar esses ACLs, sumarizá-los, por dizê-lo de alguma forma. Aqui vocês têm uma forma como isso poderia se fazer se quiséssemos fazer um tipo de coisas desse estilo. Os valores foram inventados de alguma forma, então porque 10 e não 5, é só porque eu coloquei para que fosse um exemplo. Ter diferentes níveis de agregação, aqui temos nível 1, nível 2, número 3 e 4, o primeiro são os ACLs mais específicos com barra 128, continuamos com barra 64, 56 e 48, e a ideia é, o intuito é assim, eu tenho um sistema que informa um endereço que tem uma, digamos, atividade maliciosa, eu vou criar um ACL com barra 128, mas, o intuito é que na medida que eu vou criando, configurando novas ACLs, se houvesse múltiplos barra 128 no mesmo barra 64, que é o seguinte nível, o que eu vou fazer é sumarizar essas regras numa única regra, isso certamente não é gratuito, porque estou fazendo uma nova regra com maior granularidade, e pode ter um efeito colateral que pode bloquear endereços que de fato não tinham atividade que não fosse legítima, então, a princípio, a questão é que na medida que a granularidade é menor, que estou bloqueando mais coisas, nós gostaríamos que a regra durasse em menor tempo, porque os efeitos colaterais potencialmente podem ser maiores, novamente, os valores aqui, 10, 1 hora, isso foram apenas números para o exemplo, não são valores recomendados, nem nada do gênero, tem alguns tipos de implementações que fazem esse tipo de coisas, não necessariamente com esses valores, então, essas são regras de controle de acesso como blocklists, e a única que ainda tínhamos que discutir um pouco é a correlação de atividades de rede, isto é difícil, se quiserem, o mínimo que podemos esperar das plataformas que usamos, é que tenha um tal suporte que, onde a ferramenta não apenas informe ou identifique a atividade como procedente do mesmo sistema com base num endereço completo ou barra 128, mas que possamos configurá-lo, então, que possam falar, bom, vou assumir que o atacante controla um barra 64, então, qualquer atividade originada de um endereço desse barra 64, eu considero que é o mesmo atacante, mais uma vez, não existem soluções mágicas, tomem isto aqui, não como uma coisa que foi colocado em pedra, mas é uma coisa para continuar a trabalhar, um comentário assim, lateral, é que está sendo trabalhando no obsequio do IETF. As conclusões, as diferenças entre os protocolos, os dois protocolos, IPv4 e IPv6, mas principalmente as características de endereçamento têm implicações concretas no que são operações de segurança, em ambientes onde quem está nas equipes não se foca no que é IPv6, que ocorre em muitos casos, por exemplo, equipes de segurança, de operação de nuvem, assim por diante, essas operações podem não ser óbvias. Há alguns anos, eu achei que era óbvio, e me aconteceu de estar numa reunião com provedores de conteúdos, onde discutiam a questão da segurança, e eu perguntei, bom, como vocês aplicam a CES, a barra 128? Eu digo, mas se o atacante mudar de endereço, e aí a discussão era, ah, você tem razão. Então, eu acho que é bom ter esse tema no radar e saber quais as limitações dessas técnicas no mundo IPv6, não porque sejam limitadas de per se, mas porque podem requerer algum tipo de mudança sobre como fazemos as atividades, em outros casos, porque podem precisar de alguma característica adicional nas plataformas que usamos. A mensagem, de alguma forma, é que quem faz operações de segurança, essas diferenças entre os dois protocolos podem requerer precisar de alguma alteração para poder fazê-lo de forma correta. Alguma pergunta? Com certeza eu ia colocar um slide me referindo à Copa do Mundo. Sim, aqui temos Júnior e depois vamos para uma pergunta remota que temos por aqui. Oi, tudo bem? Eu sou Júnior do Talkin Brasil. O que você, qual é a sua opinião sobre ataques de DDoS em IPv6? Você teve algum caso na sua experiência? Qual é a sua opinião? A única diferença que você pode ter entre ambos os protocolos é no que diz respeito, vou dar um caso concreto, que é conhecido até, que está ligado aos quase famosos cabeçalhos de extensão, que é o mecanismo que tem IPv6 para acrescentar opções, que uma problemática ligada a esses cabeçalhos de extensão é que você tem muitas plataformas que não podem processar esses cabeçalhos de extensão no que seria o Fast Path. Então, aí você tem uma janela de ataque de negação de serviços que você não tinha em IPv4 nas implementações nas implementações que não processam esses cabeçalhos no Fast Path. Agora, no que diz respeito a ataques em geral, volumétricos ou por estado, não há diferença com IPv4, com exceção de que, voltando à mesma coisa, se a técnica ou controle de segurança que você aplica para mitigar esses ataques de denegação de serviços está baseado em bloquear determinados endereços, você deve considerar que aqui o atacante tem uma disponibilidade de endereços bem maior. Então, se você apenas vai bloquear um barra 128 ou um prefixo mas não tão curto ou com um espaço tão grande, então é fácil ou simples para o atacante contornar esse bloqueio que você quer fazer. Obrigada. Sim. Bom, temos três perguntas remotas duas de Henry Godoy e uma de Isaiah Fernandes já vou passar rapidamente o Henry fala o firewall ainda não funciona com a SL e IPv6 e meu sistema de relatório de análise de segurança também não identifiquei IPv6 na minha rede o que fazer? Seria perigoso implementar IPv6? Vamos ver assim eu acho que de forma pragmática na maioria dos casos é inevitável na maioria dos casos assim o que a gente faria entrar em contato com o fabricante é que ele ofereça o suporte que ele tem que lhe dar a mesma coisa que no exemplo que eu dei na resposta anterior muitos eles implementam com o IPv6 em software então é reclamar a quem ofereceu os equipamentos e que faça o suporte adequado certo tem uma segunda pergunta de Azael Fernandes que diz quais seriam as recomendações para quem deseja usar endereços ULA para supostamente se proteger contra supostamente usar endereços globais é uma questão muito controvertida da qual poderíamos falar por muitos dias eu falo assim podemos falar 20 anos sobre isso mas a princípio não deveríamos misturar ULA mais NAT porque então mais de um poderia falar para que é que a gente faz todo esse esforço de implementar IPv6 e eu vou acabar colocando endereços de um tipo privados com o NAT ULA é o que a gente faz vou lhe dar um exemplo concreto para responder se você tivesse uma rede que você quer isolar que se chama de AirGapt que não seria tão assim mas você quer que tenha só conexão local se depois você vai ter muitos cenários disso é uma outra questão esse seria o caso para usar ULA mas não pensando em usar ULA mais NAT mas usar ULA sozinho porque você só quer conectividade local e a outra coisa é que quanto ao que você referiu de como aplico segurança é simples em vez de depender do que normalmente em IPv4 dependia do NAT para filtrar configure um firewall então para fins práticos você pode conseguir o mesmo tipo de proteção não dependendo da privacidade que é dos endereços privados mas configurar uma política de filtragem apropriada bom vamos com a última pergunta muito rápido de Henry Godoy muito boa apresentação Fernando realmente uma grande dificuldade usar as CLs em endereços temporários eu nem encontrei uma forma fácil de lidar com este assunto um port knocking poderia funcionar port knocking eu essa é uma ideia pessoal eu entendo que a complexidade é inimiga da segurança e eu acho que port knocking vai mais para o lado da complexidade do que da segurança então eu não seguiria esse caminho fazer coisas mais complexas com poucos ganhos muito obrigado então com isso encerraríamos a apresentação de Fernando uma salva de palmas para Fernando qualquer outra pergunta vocês vão tê-lo aqui no plenário eu não